Olá, meu Deus do céu, quem fala é o Rafa Gente, vocês estão aqui no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo Hoje tem que ficar em frente, a gente acabou de me encontrar um Olha, a gente controla ele no meio do nada Gente, a gente vai cortar o fim, a gente vai ver que a gente acha mais Gente, muitas desculpas, mas acabou o vídeo, a gente jogou um caranguejo e fui